Oi amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei com mais uma aplicação de Botox, capilar e cabelo masculino Esse Botox eu recebi da loja Linda Flor Cosméticos No box de informações vai estar o link da loja Mais cupom de desconto Esse Botox é a Madame Elisa Botox Pro Control Ele é bem bacana, ele tem a proposta de ser proteção da cor, redução de volume E da baixão de brilho Esse é o cabelo do meu sobrinho extremamente ressecado Um cabelo afro, tá? Com restinho ali de química nas pontas A raiz bem crespa E a gente vai fazer a aplicação nesse cabelo É seu cabelo antes Vejam como tá o cabelo antes E agora vamos passar para o passo a passo Eu iniciei o passo a passo lavando o cabelo com o shampoo anti-resíduos de limpeza profunda Limpei bem o cabelo, tá? Nesse caso foi necessário apenas fazer uma aplicação do shampoo Música Feito a lavagem eu retirei o excesso da água com a toalha E vim aplicando o produto O produto ele é a base de polifenóis, tá? A base alisadora do Botox Ele tem uma leve ardência nos olhos, tá? Caso vocês... Eu sei que vocês vão perguntar se arde ou se coça Meu sobrinho falou que não coçou no couro cabeludo Mas eu senti uma leve ardência nos olhos e ele também Então eu apliquei o produto em toda a gestão do fio Aguardei por 40 minutos Música Passado a pausa eu retirei todo o produto, tá? Eu enxaguou Depois eu sequei com o secador Só que eu não peguei essa parte da secagem E vim pranchando na temperatura de 230 graus Celsius cada mecha Para obter um efeito liso Neste caso eu pranchei de 10 a 15 vezes cada mechinha Música E este é o resultado final O cabelo bem brilhoso O cabelo ficou bem zelado Reduziu bastante o volume, tá? O cabelo ficou bem bacana Mesmo após lavar o cabelo O cabelo ficou lisinho Ficou bacana Eu espero que vocês tenham gostado deste passo a passo Deste vídeo Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários Eu vou ter o maior prazer em responder Segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond Um beijo no coração de todos Fique com Deus Tchau Até o próximo vídeo